Música Olá, bem-vindos ao STP Mais. Santo Meio Príncipe possui uma central de processamento de resíduos para a transformação de garrafas em pó a fim de serem usados na construção civil. Este centro surge no âmbito do projeto Valores, valorizando resíduos, criando emprego, implementado pela ONG Tese em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, financiada pela União Europeia com o cofinanciamento da cooperação portuguesa. Em Santo Meio Príncipe são produzidos cerca de 25 mil toneladas de resíduos anualmente. Estima-se que 75% desses resíduos sejam orgânicos e podem ser transformados em compostos para serem usados na agricultura, sendo que cerca de 5% desses resíduos é vidro que pode ser moído e transformado em pó de vidro para ser usado na construção civil. É neste contexto que o projeto Valores, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, decidiram apostar na valorização deste resíduo, criando uma CPR que poderá afirmar-se como Centro Reciclador de Santo Meio Príncipe e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Nesta central, conta-se transformar vidros em matéria-prima suscetível de ser utilizada na construção civil. Não será, é certo, substituta da areia, mas colocar no mercado mais uma matéria-prima que poderá ser aplicada na fabricação de ladrilhos, mosaicos, blocos de alvenaria e em tudo o que se vier a julgar útil e adequado à aplicação do vidro triturado em diferentes granulometrias. Para além do tratamento de vidros, pensa-se em dar tratamento a plásticos e latas, recolhendo, prensando e exportando para mercados onde possam ser recuperados e reciclados. Ficamos convencidos de que o futuro desta central pode ser promissor, desde que nos preocupemos com organização, inovação e trabalho, sempre com humildade e honestidade. A central de processamento de resíduos, construída de raiz na localidade de Palmar, distrito de Lobata, inaugurada nesta sexta-feira, 11 de março, irá receber os resíduos vindos de Caué, Lembá e Água Grande. Esta central culmina um ciclo que estamos a pôr em marcha neste momento em Santo Meio Príncipe, que é um ciclo de valorização de resíduos. Formamos umas associações nos distritos que trabalham através de parceria público-privada, através de um contrato com as câmaras distritais e fazem a recolha de lixo e a separação. Está a funcionar muito bem em Caué e muito bem em Lembá. No distrito de Mesochi estamos nas negociações finais do contrato e esperamos que possamos começar a meados do mês de março. Essas associações recolhem os resíduos, os que são possíveis de valorizar localmente, nomeadamente o orgânico, são valorizados lá. Em Caué temos um ecocentro onde produzimos composto orgânico, as delegações já visitaram. E o resto viria para aqui e vamos moer o vidro, como dizia o Sr. Paulo, e processar as latas e os plásticos para serem exportados. O primeiro passo já está concluído. Espera-se agora que o projeto alcance a sustentabilidade desejada. Cumprimos o primeiro passo, como disse a Maita, que foi juntar as peças que permitem hoje ter esta unidade edificada, mas agora começa um novo processo. E o sucesso deste novo processo é a sustentabilidade do projeto. É o sucesso do projeto. Até aqui correu muito bem. Agora espero, sinceramente, que continue a correr bem, porque de facto é aqui que está agora a sustentabilidade do projeto. Uma sustentabilidade que dependerá da procura que o produto tiver no mercado nacional. Nós temos alguns contactos, por exemplo, com a Lenin Industrial, que está neste momento já a fazer a experiência, porque o pó de vidro vai servir para a construção de ladrilhos, construção de mosaicos, para além dos blocos de alvenaria. Quando se faz um projeto, há que ter a sustentabilidade do projeto. Penso que nós vamos ter essa garantia da sustentabilidade. A valorização de resíduos em Santo Meio Príncipe irá contribuir para a criação de emprego e contribuir de forma muito significativa para a proteção ambiental e para a melhoria da saúde pública. Importa ainda destacar que a CPR será gerida pela Santa Casa da Misericórdia, que com esta atividade pretende criar mais uma fonte de receita extra para apoiar nas suas obras sociais. Feliz devastating! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto